Desde cedo eu já tinha certeza que a administração seria a minha carreira. O curso de administração dá várias possibilidades para você poder percorrer e trilhar a sua carreira. A minha opção foi por recursos humanos. E recursos humanos por quê? Porque recursos humanos é algo que trabalha diretamente com as pessoas. E eu acredito, e por isso eu vibro com a profissão. Me especializei em governança, riscos e compliance, GRC. Essa área que ganhou corpo aqui no Brasil a partir dos anos 90, com a implementação de vários mecanismos de governança que antes eram focados em empresas financeiras do segmento bancário. Eu sou formada em administração pela Universidade Federal de Minas Gerais. Tenho mestrado em administração por essa instituição mesmo. E sou doutora em ciências sociais pela PUC Minas. Com relação às mulheres, de forma especial, não se sintam amedrontadas, né? O desafio está aí e o desafio é para ser enfrentado. Se posicionem de forma igual. Essa eu acho que é a palavra. Igualdade. Homem, mulher, preto, branco. A sociedade brasileira, como um todo, ela é marcada por desigualdades. Desigualdades sérias, né? Desigualdade de gênero, de raça, de renda. E apesar dos avanços, essas desigualdades, elas persistem. Acho que o maior desafio da mulher hoje é conciliar os papéis que a gente já desenvolve bem, que é ser mãe, ser esposa, de ser uma profissional de excelência, né? Que consiga realmente alcançar níveis de carreira desejados. Com relação ao mercado de trabalho e a mulher, é algo que está aí. É o assunto da vez, né? Isso tem feito muito parte do nosso dia a dia. E eu entendo que é algo que está só começando. Ou seja, a mulher tem ocupado bastante o espaço no mercado de trabalho. E isso vai ser uma constante. Uma constante por quê? Porque basta estar aí envolvendo-se com as questões do dia a dia, com as questões de negócios, que as pessoas tomam gosto por isso. Acho que hoje já tem um espaço para que a mulher ocupe não só cargos de liderança, mas uma função de liderança nas suas comunidades, nas suas organizações. Porque hoje no mercado de trabalho, onde você não encontra as mulheres? Não existe nenhum setor em que você não encontre mais mulheres, né? Então, apesar desse avanço, mesmo assim, essas mulheres que já estão inseridas nesse mercado de trabalho e nesse ambiente corporativo, elas ainda enfrentam muitas barreiras. Eu acho que tem que ser um espaço, um local, em que a gente possa trocar experiências, relatos, que a administradora, que já é inserida no ambiente de trabalho, numa posição de comando, que ela possa vir a esse espaço e conversar com as administradoras recém-formadas. É um momento de trazer novas visões, de compartilhar pensamentos. E em qualquer tema, essas possibilidades de discussão e de compartilhamento, elas são muito importantes. A grande expectativa é que nós nos reunamos e tenhamos a oportunidade de compartilhar experiências, ferramentas, formas hoje de que cada mulher tem para facilitar a vida enquanto mãe, enquanto profissional, enquanto mulher, no sentido geral. Legenda Adriana Zanotto